Sons, ritmos, melodia, harmonia. A música como instrumento de qualidade para proporcionar saúde e terapia ocupacional. A eficácia do tratamento com musicoterapia, ele já é comprovado cientificamente porque é uma terapia científica. E além disso, não costuma ter rejeição por parte do paciente. O vínculo terapêutico estabelecido costuma ser mais rápido, justamente porque a música e a bagagem sonora faz parte da formação do ser humano, desde o ventre da mãe. Então isso facilita e torna um tratamento bem eficaz e bem agradável. Um momento para unir forças, trocar ideias, relatar experiências. Eu vou relatar uma experiência ocorrida durante o ano de 2008 com autistas, utilizando a música quanto recurso terapêutico. E a possibilidade que a música deu para, de repente, criar um possível canal de comunicação com resultados, com discussão de resultados, e essa experiência vai ser relatada aqui. E, dessa forma, tentar contribuir com a minha parte, dando a minha contribuição para esse processo. Quem tem a oportunidade de participar da musicoterapia, sabe a importância para situações concretas. No meu caso do meu filho, no meu caso, a música nos traz esse prazer, essa quietude. Mesmo quando a gente está assim, alterado, nervoso, ansioso, a música tem a tendência de nos acalmar. E com essa experiência que eu estou tendo, eu estou vendo que é muito mais importante do que eu imaginava.